Lourenço Urtigão reage ao regresso dos morangos açúcar, foi muito especial para mim? Lourenço Urtigão falou sobre a nova fase de vida e sobre o regresso de morangos com açúcar. Lourenço Urtigão vai ser pai pela primeira vez, fruto do relacionamento com que Liba e Leigh falou sobre esta nova fase de vida aos jornalistas num evento de promoção na Ilha da Madeira. Ponto e vírgula está a ser espetacular, está a ser incrível. Isto tornou-se tão público que agora gostava de viver isto. Porque por, sermos conhecidos, estão a roubar-nos um bocado essa magia de viver isto. Queremos viver nós, eu e a Cli. É tão especial, tão bom, agora só queremos que venha com saúde. Que venha bem, começou por dizer citado pelo Notícias ao Minuto. Ponto e vírgula os dois pombinhos ainda não sabem o sexo do bebê porque estava numa posição em que não deu para ver na última consulta. Ponto e vírgula apesar de estar de férias, Lourenço Urtigão não diz que não há um novo desafio. Se houver agora um projeto, provavelmente faço, mas não tenho problemas com isso. Mas as coisas têm-se conseguido, só trabalharia se fosse algo que me motivasse mesmo. Sou um livro aberto, estou à espera. Hoje apetece-me estar a viver isto como estou a viver. Mas, de repente, se me sentarem numa mesa e houver um desafio incrível, vou abraçá-lo, explicou. Ponto e vírgula e sobre o carinho do público, Lourenço Urtigão confessou que as pessoas não estão a ser invasivas. Entendem o espaço dos dois e apenas desejam felicidades. Ponto e vírgula o público frisou, tem, reagido bem à gravidez de Klee Bailey. Sentimos muito carinho por parte das pessoas. Não deixa de ser uma coisa nossa, minha e da Klee, mas também aceitamos perfeitamente que temos uma exposição e que temos pessoas que nos seguem. Que gostam de nós. Sinto mesmo que as pessoas nos respeitam, que nos dão muito espaço. Não são invasivas. Nem me perguntam muitas coisas, desejam-nos felicidades. Percebem que é uma coisa nossa. Afinal de contas é a nossa vida, salientou. Ponto e vírgula, Lourenço Urtigão foi um dos atores da sétima temporada da série juvenil Morangos com açúcar. E agora de volta, o artista foi questionado sobre o assunto. Ponto e vírgula os morangos não só foi o início do meu percurso, como foi um projeto que foi muito especial para mim. Que me trouxe bons amigos, boas memórias. Ainda agora, antes de vir para aqui. Estava com o Nuno Martins, que interpretou a personagem Flash, que faz comigo os morangos com açúcar. Somos muito amigos, tenho passado muito tempo com o Nuno. Já se falava disto há algum tempo. Já há alguns anos que se ouvia a ideia de esse projeto voltar e para nós é sempre especial, revelou. Tchau. Tchau.